Olá, você cidadão de Cuiabá que precisa solucionar algum conflito como guarda dos filhos e visitas, divórcio, pensão alimentícia, briga entre vizinhos. Isso e muito mais pode ser resolvido de forma segura e consensual. Basta procurar atendimento presencial no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, o SEJUSC do Fórum da Comarca, que realiza audiências de mediação e conciliação. Nosso endereço é o Fórum de Cuiabá, o Centro Político Administrativo. O atendimento também pode ser feito pelo WhatsApp 65992184044, pelo e-mail sejusc.capital.tjmt.jus.br ou ainda pelos telefones 6536486065 e 36486575. O SEJUSC é um caminho para a paz social. Você resolve o problema de forma rápida, fácil e eficiente. E o melhor, com o acordo, todos saem ganhando.